MÚSICA O Matonense hoje e o Ricardo Costa Olha o Botafogo chegando com perigo A chance do gol GOOOOOOOL O ARIEL É do Botafogo Aos 30 minutos do primeiro tempo Lançamento preciso pra ele, ARIEL Livre de marcação, aproveitou o vacilo Você vai rever de novo, ó A jogada lá do lado esquerdo A troca de passes, o Dudu Olha como ele enxergou, legal, ARIEL Livre de marcação, só teve o trabalho De finalizar em diagonal Indefensável para o goleiro Pabllo Protege bem a bola, olha que Lançamento agora do ARIEL Lá do outro lado, pé direito Que bola perigosa ela passou Olha Por placar semelhante aí, né Sem diferença de gols Teremos A decisão nos pênaltis Olha o Botafogo chegando E o Pabllo defendendo De novo o Bruno Michel Marcação do Denilton É mano a mano ali Tenta o drible Boa jogada do Bruno Michel Chegou, liga de fundo Que cruzamento Gol Gol Do Botafogo Hélio Paraíba Marca do artilheiro Numa grande jogada individual Do Bruno Michel Eu tava dizendo Ele é um jogador perigoso Olha o drible que ele dá no Denilton Arranca legal pela ponta direita Chega na liga de fundo De três dedos Faz o cruzamento E aí a marca do artilheiro Hélio Paraíba Entra pra decidir E botar